Música Júlia Pinheiro não tinha intenção de falar do caso Valentina, a menina que chocou o país por ter sido morta pelo próprio pai. Porém, o Dia Internacional da Família levou a apresentadora a usar as suas redes sociais para uma sentida e emotiva homenagem. Não tinha intenções de falar da Valentina. Primeiro, porque não tenho a acrescentar para além do que já foi dito. A indignação e revolta de todo o país são também as minhas. Depois, porque ainda não descobri adjetivos possíveis para abordar a alegada monstruosidade do alegado crime. Mas hoje é dia da família e o nome Valentina não me sai da cabeça. Começou por referir a apresentadora. Acrescentou, lembrando por fim as histórias igualmente impressionantes que na noite de quinta-feira marcaram o seu programa na Rádio Renascença. Estamos a falhar e continuamos a falhar quando um homem de 82 anos é o cuidador único e solitário de um filho de 54 anos com esquizofrenia e de uma mulher de 84 com Alzheimer. Não tinha intenções de falar de Valentina, nem de Arlindo, mas hoje é dia da família. Finalizou. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto